...de divisão dos cargos das presidências das comissões, também relacionado com a mesa diretora, né, senador? O que já existe de definido? O senhor aceita o cargo? O DEM aceita essa proposta? Bem, o partido imagina que vai ter participação em algumas comissões. Dentre elas, está sendo composto a tratativa para que cabe aos democratas a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Nesse caso, a liderança do partido e os demais colegas da base do Democrata entenderam que o meu nome é o ideal para ser presidente da comissão. De maneira que, até por conhecer profundamente o assunto dessa área, por ser também homem do agronegócio, da pecuária brasileira, eu imagino que nós poderíamos desempenhar um trabalho operoso e, acima de tudo, nós possamos aprovar vários projetos de interesse, naturalmente, a esta área que é fundamental para a economia brasileira. Nessa negociação, senador, o Democrata também teria direito a uma suplência que ficaria com a senadora Maria do Carmo na mesa e, ainda, a ouvidoria? Dentro da composição da mesa, diretora, cabe de forma proporcional também que o Democrata indica um suplente da mesa, como também caberia ao Democrata a ouvidoria e, se possível, a corregidoria. Mas, me parece que, definitivamente, está concretizado a ouvidoria como também uma suplência da minha diretora, na medida em que o Democrata tem apenas cinco senadores. O companheiro Zé Agrippino, em princípio, até 15 de março ficaria como líder, após 15 de março assumirá o companheiro Democrata e o senador pelo Estado de Goiás. E, feito isso aí, nós temos a senadora Cátia Abel, que não tem pretensão de ocupar nenhum cargo na mesa, tendo em vista que ela já ocupa o cargo de presidência da Confederação Nacional da Agricultura, como também, eu imagino, de que outro cargo que caber será para a senadora Maria das Graças, do Estado de Sergipe. Maria do Carmo. Maria do Carmo, melhor dizendo. Agora, essa situação que eu coloco o Democrata disputando aí com o PP e PR, porque, na verdade, vocês elegeram seis senadores e, com a morte do senador Eliseu Rezende, a bancada ficou reduzida. Reduzida, é fato. Mas, se você for avocar o regimento interno no seu artigo 59, nós, depois de eleermos muito e temos aqui uma nota técnica da 6ª de Senado, vale aquilo que foi, ou seja, diante da diplomação dos senadores, dia 17. E o senador Eliseu Rezende veio falecer em janeiro. Então, nós tínhamos seis senadores. Mas, nós não estamos atrás de invocar regimento, de caçar confusão para participar da mesa diretora. De comum acordo, nós sentamos as lideranças de ambos os partidos, tanto do PMDB, do PSDB e outros partidos, e entendemos que há outros caminhamentos para que possamos, com certeza, ter uma mesa diretora de forma sólida, assim de tudo, homogênea, como também essa comissão, eu imagino, terá sido feita de forma consensual, para que o Congresso possa, democraticamente, fazer um trabalho que, certamente, seja um trabalho operoso e assim de tudo, tenhamos bons proveitos para o povo brasileiro. Grata pela entrevista, senador. Então, como se viu aí, Luiz, ainda é preciso bater o martelo sobre todas essas possibilidades. Obrigado.